O Corinthians viajou agora há pouco, vai chegar ali no hotel lá na Argentina por volta de 8 horas da noite. A informação é que existe a chance de Fagner ou William ajudarem o Corinthians nesse jogo. O que foi passado pra gente é que os jogadores que são dúvidas vão viajar. Chega lá, vão fazer o teste final pra ver se tem condição de jogar do Queiroz. Vale pra muita gente isso, só aqueles que realmente não tem nenhuma chance de entrar em campo é que ficarão aqui. João Vítor está vendido ao Benfica de Portugal, vai assinar um contrato de 5 temporadas, vai pra Boboneira, vai ajudar o Corinthians amanhã contra o Boca Juniors, depois já viaja pra Portugal. O negócio foi fechado em 8 milhões e meio de euros, o Corinthians vai ficar com 7 milhões de euros, 1 milhão e meio de euros. Vai pro Coimbra, time do BMG que detém 45% do João Vítor, o Corinthians detém 55%, mas nesse momento vai vender os seus 55% e vai ficar com 7 milhões de euros.